Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Elisângela do canal Naturias em Cores Muito feliz por estar aqui no nosso terceiro dia da semana dois gêneros E a escolhida de hoje são as crássulas Sou apaixonada por elas, por terem esses formatos diferentes Além das pendentes, que são essas aqui Nós temos também essas que tem formatos de bonsai E veja, depois da vinheta, como descobri que essa tetragona era uma crássula E não era do gênero portulacas, que são as famosas 11 horas E se você já gostou do conteúdo, já vai lá, deixa o seu like, compartilha Se inscreva no canal para não estar perdendo nenhuma notificação dos próximos vídeos Solta a vinheta! As folhas das crássulas são sempre opostas umas das outras É o parzinho, uma para cada lado Olha só para vocês entenderem melhor Essa tetragona está maravilhosa Vocês conseguem observar que é um parzinho para cada lado? E também as crássulas têm vários formatos de folhas Folhas achatadas Essas aqui com esse formato que é da crássula ovata gulum Olha da falcata, que formato maravilhoso Quero mostrar para vocês a floração Não consigo falar o nome Mas vou estar filmando para vocês lerem Olha só que floração maravilhosa Que linda pessoal! A natureza é maravilhosa Não tem como a gente não amar algo tão maravilhoso que Deus nos proporcionou Que lindo! E essa crássula é a crássula Rogério Olha só! Um parzinho para cada lado Olha só que linda! Crássula lacta Crássula castelar Rede pagoda Falcata Folhas finas E a falcata Folhas largas A tetragona Que ainda está no vaso Que chegou aqui em casa Crássula ovata gulum Ali atrás está a portulacária afra Tenho ela a variegata Que eu tenho dúvida se é a tricolor ou a variegata E a verdinha Que ela é maravilhosa Essa portulacária eu vi um vídeo Não lembro quem postou Que na África ela é comida de elefante Essa é a crássula ovata menor Essa é a crássula ovata oblica california red Essa não tem oblica Ela é ovata california red Tenho elas em três tipos Folha menorzinha, média e maior Crássula dejecta e crássula capitela campfire Essa minha eu decapitei faz poucos dias Essa é a crássula arborensis Aqui são as crássulas que não são pendentes Agora eu vou mostrar para vocês as minhas pendentes Amo quando os vasos ficam assim Manchados É como se fosse a natureza se manifestando Essa é a crássula miniquite Crássula expansas fragiles Crássula perforata variegata Crássula multicava Crássula capitela tirciflora Olha só pessoal Sempre o parzinho para cada lado Vocês conseguem ver como a natureza é maravilhosa? Crássula humberte Essa está com poucos dias aqui em casa Crássula pelucida marginales Está começando a ficar pendente O vaso já está em uma coloração que eu gosto Crássula pelucida variegata E essa crássula aqui Não sei a identificação dela Se vocês souberem Deixa para mim nos comentários Crássula muscosa Crássula perforata Olha só meu colar de rubi pessoal Como está lindo Crássula marmieliana E a crássula tetragônia É isso daí pessoal Que eu tenho de crássulas Olha só as que são pendentes Espero que vocês tenham gostado Se tiver alguma dúvida Deixa aí nos comentários Se eu souber responder Com certeza estarei respondendo Se eu não souber Com certeza irei procurar ajuda De alguém que saiba mais que eu Para estar passando para vocês E amanhã nosso quarto dia da semana Dois gêneros Vamos falar das sanseviérias Muita gente tem em casa E não dão valor Eu amo as sanseviérias E vamos estar falando delas amanhã Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que vocês estejam me acompanhando Até o final da semana Dois gêneros E até amanhã